DJ DN, rei do beat, pegou a visão? Hoje é baile funk, ele e o DN tá na bala Brota piranha, brota safada Aqui tá tendo um MD, maconha, lança doce bala Brota piranha, brota safada Hoje é baile funk, ele e os meninos tá na bala Brota piranha, brota safada Acertou, miserável! Hoje é baile funk, ele e o DN tá na bala Brota piranha, brota safada Aqui tá tendo um MD, maconha, lança doce bala Brota piranha, brota safada Hoje é baile funk, ele e os meninos tá na bala Brota piranha, brota safada Olha a água colorida, tem prato pra trás Amiga, queijo que andrade, te pega com água Olha a água colorida, tem prato pra trás Amiga, queijo que andrade, te pega com água Olha a água colorida, tem prato pra trás As amigas vejo que você tá na pica pesada Olha, olha a água colorida que bate pra trás As amigas vejo que a bad te pega com a água EJDN, EITUBI, pegou a visão Pois é baile funk, ele e o DN tá na bala Brota piranha, brota safada Que tá tendo um MD, maconha, lança a doce barra Brota piranha, brota safada Hoje é baile funk, ele e o DN tá na bala Brota piranha, brota safada Que tá tendo um MD, maconha, lança a doce barra Brota piranha, brota safada Hoje é baile funk, ele e o DN não tá na bala Brota piranha, brota safada Olha a água colorida, tem prato pra trás As amigas vejo que você tá na pica pesada Olha a água colorida, tem prato pra trás As amigas vejo que Andrade te pega com a água Olha a água colorida, tem prato pra trás As amigas vejo que você tá na pica pesada Olha a água colorida, tem prato pra trás As amigas vejo que Andrade te pega com a água Olha a água colorida, tem prato pra trás As amigas vejo que você tá na bala